Nota de esclarecimento. A Secretaria de Comunicação Social, SECOM, informa que as mudanças no edital do concurso público da Polícia Militar, publicadas no Diário Oficial do Estado no dia 31 de outubro, ocorrem em cumprimento à decisão da Comissão Organizadora do Sertane, Universidade Estadual de Roraima UER, e não a pedido do governador como divulgado em redes sociais. O governo do Estado cumpriu com todas as solicitações feitas pela Comissão Organizadora da UER, inclusive fazendo o repasse de um milhão de reais solicitado pela mesma. O governo de Roraima aguarda uma resposta esclarecedora da Comissão Organizadora, buscando saber o motivo da alteração no cronograma do Sertane. É de total interesse do governo estadual que as provas sejam realizadas em tempo hábil e que os novos soldados da Polícia Militar sejam colocados para atuar na defesa e na ordem de Roraima o mais breve possível. Legenda Adriana Zanotto